Oi fofoqueiros, Sufista e Bernardo estão num clima bem tenso, um deduzindo que o outro vai perder e vai ter que colocar o nome no cabelo. E o Sufista tá bem confiante, hein? Será que ele vai ganhar? Hum, deixa aqui a sua opinião. Tá um clima, gente. E a Camilinha, mais uma décima, aprontou. Colocou a letra B, de Bernardo, e a letra J, que é o nome do Sufista. E uma mão, ela disse que é de namoro e outra de amizade. Quem será que a Camilinha quer namorar, hein? Qual dos dois? E o Bernardo até tentou explicar porque ela ficou com ciúmes do vídeo que ele fez com a Kathleen. Também a Kathleen, também, não é muito confiante, né? Das outras vezes, todos os namorados da Camilinha, ela pegou. E dessa vez, dançou com o Bernardo, que ainda não é nada da Camila. Curiosos, confira o vídeo e assista até o final. Choque de foco. Está começando mais um vídeo. Liberei só pra comentar. Grava um vídeo. Ai, eu te me surto aqui, eu tô comentando já. Meu comentário já tem 200 curtidas. Vai ter 500, Maia. É, tem sim. Vai ter que escrever esse surfista aí, eu tô com muita cabelo. Vai ficar muito linda, vai ter uma bonita. A foto deles é assim, ó. Se tu tatuar minha cara na foto, vai ficar três vezes mais bonito. Cara, tu, tem que ter ângulo. Tu tirou foto com o Italo, engolindo o cara, mano, com o maior bocão aberto. Que é eu? Não, eu. De jeito nenhum, cara. Eu e o Italo, a gente divide o protagonismo diferente de tudo, pô. É mesmo? Eu sou o protagonista. E tu? Eu não esqueci de falar. Meu Deus, tô de Yancin. É a briga de ego aí, viu? É. Gente, eu nunca vi dois meninos bater ego. Aí vai ficar bonitinho. Aí depois que tu lançar, aí o cabelo... Tu vai perder, aí tu vai lançar, aí o cabelo vai crescer, tu vai lançar de novo. Cara, pra poder... Vai ficar maneirinho, tá ligado? Cara, quando tu lançar a surfista na tua cabeça, aí vai acabar a dúvida. É, vai. Que dúvida? Fiz calma, já pode pegar. Já, mano. Pode pegar pelo menos, eu vou ficar assim. Pode ou não. Por favor. Me dê. Me dê. Vamos junto. Todo mundo foi ali pra baixo, todo mundo ali embaixo. Ó, é igual, já entreguei, tem que entregar já. Pronto, gente. Olha, se vindo todo mundo, olha. Bora, mano. Qual foi da tua? Eu sou o time Iberra. Mas eu quero comer, mano. O problema é teu, vai lá buscar. Ah, é, né? É. Eu quero o seu time Iberra agora. Tem a dona aqui também, ó. Pra dividir. Vai chegar aí, vai chegar. Eu acho que... Ei, peraí, eu tô gravando, né? Me dá um coração, cumpa. Aí, eu tô aqui, ó. Me descervindo. Por que não chega aqui, não é? Deixa o bom mesmo. Vai buscar mais pra gente. Eu roubou o seu ladrão. Não chega aqui, não é, Bernardo? Obrigado, viu? Ah, se acostumei não, hein? Pega, Renata. Obrigado, gente. Para você. Meu pai não comeu nada aqui, Bernardo. O que foi? Meu pai tá comendo nada vazio. Tem meu carninho. É isso aí, pô. Eu sei. Vai chegar lá, vai pra mim. Vai chegar, meu. Quer correr atrás de prejuízo. Não, Bernardo, por quê? Vai. Ó, aviãozinho. Ó, aviãozinho. Ó, amendoinho. Ó, amendoinho. Mas, adorinho. Ele quer seduzir a madrinha. Fazer o Bernardo perder esse jogo. Eu não ia gravar, não tô querendo fazer graça comigo, né? Ai, que mentiroso. Faz, 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 amendoinho. É o quê? Ó a unha dela. Vai me negar, né? Né? Vai me negar, né? Tá bom, então. Contigo é só no off. Já, então. Ah, quer? Ah, já tem estratégia, viu? Quer fazer a cara dele. Quer fazer... Sabe que a madrinha gosta desse estilo? É, que eu sei que... Você não é menina de prédio. Você não é menininha de prédio. Você é uma linha marracinha. Olha lá, olha lá. Eu gravei lá, ó. O drinqueiro aí, o drinqueiro. Todo mundo tá contratou aqui, viu? Não, tô aqui toda hora falando. Eu sou o time Bé, eu quero carne. Porra, vai buscar. Porque ali é ruim. Não, tu tá fazendo mal de otário. Tu não disse que ia ser só amendoim. Quê? Só amendoim e batata. Tá ruim. Essa linha não tá ruim. Você vai se pegar. Eita, você teve tão bem isso agora. Abalou, vem a drague a carne. Olha, olha. Vai, vai, vai. Somba. Que melhor não. O que é esse? Agora, se chegar aqui no Somba, deu uma palhinha, fez nada. Assumei, tá apontando o pé da minha. Não, aí tem não. O mais óbvio que eu pego nas carnes. Não, amiga, pega uma carne e já bota na boca. Não é ficar mulegando a carne, não. Gente, pega uns garfinhos ali, que ninguém é obrigado a comer. Você chama ele comer o grude, né? É comer com grude, menina. Aí passa no sofá, né? É, que tá quase. Não faz isso não, mulher. Eu sei. Não, minha filha. Vamos morar um milhão dela, né? É, que é um milhão. Uh-hã. Docinho de leite, é? Tem bebê degustado, não. Ela só brindou. A bebê não beba dela. Eu também. É, que só brindou pra fazer a amiga. Um ponto um. É, que a gente chama nossas enemigas de prima. Qualquer pessoa que tem treta, coisa da gente chama de prima, que é pra não dar nome. Aí tu tem umas primas. Um ponto um, é? Tem que ter um vídeozinho, né? Tem que ter um vídeo de ponto. Porque, reê, bate, bate. Vou lançar amanhã. Mostra a unha que eu já sei até que deve ter alguma letra, né? Sabia que era. Tá linda. Escolheu algum, foi, pra botar uma letra. Dois. Só se não ficar com raiva de mim. Essa daqui é de namoro, e essa daqui é de amizade. Qual é de namoro? Namoro? A com J. Brincadeira, gente. Oh, meu Deus do céu. Palhaçada. Tu viu que o outro já tava ali com o Cat, né? Ah, por isso que entendi. Agora que jogou na... Ah. Pois é. Pra ele não ficar como bonzinho. Porque bonzinho ele não é. Ele paga de bonzinho. E é isso. Tá bom, gente? Todo dia ela escolheu um bom. Ah! Amanhã, se o fecho faz uma merda, pra ele não ficar como bonzinho, porque ele não é. Aí já dei que o outro é bom, e assim vai. Mas eu não sei. Eu só gosto de quem não presta. Só que eu gosto de quem faz assim na minha cabeça. Pise. É. Ó, já voltou atrás de quem tá... Então é isso. Então se um não tá bonzinho, então... Ai, Camila, tá meio azulinha. Ficou linda. Os outros detalhes. Essas são as letras. E o bom é que... Antigamente era um HS. Mulher, eu sempre... Não, 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 não. Eu sempre vou ser. Por isso que eu tô falando. Eu sempre vou ser. Eu posso concluir? Eu posso concluir? Antigamente era... Pela... Tendi que eu sou... Poxa, eu sou o quê? Deixa eu ver. Hoje eu tô racha. Hoje eu sou mãe. Tendi que eu sou pai, tendi que eu sou mãe. Aí era um HS, era carinho, amor... Vai crescendo, vai mudando, né? Não é assim, mulher. Toda vida quando eu faço... Tu fala alguma coisa. É fácil. Não. Queria estar com o nome de bofa aí. Não. Quando começou a botar o nome de bofa depois de mim. No começo era assim. Era meu nome, só meu nome. Aí eu abraçava, amava. E já teve o alfabeto inteiro, viu? Foi de A, A, G. Toma. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. E a A, G, ela tá na grave, gente. Foi até o J. A, Z. Foi Z, não. Foi até Z, não. Foi até o G. E a Z, porque foi o alfabeto tontinho ela disse, né? E a A, J. Foi de A, J. Tá bom, ameaçinha. Essa outra aqui tá arrasando que não colocou, mas lembra que eu colocou. Eu já vou ter H, esse. De duas pessoas. Tá bom, tá bom. É isso, criamos filho pro mundo. Super feliz, estou. Eu vou roubar essa crocs pra mim, viu? Shhh. Crocs da mulher. Bota tudo, né, mulher, fazer. Não entendi nada. É, fica sem entender mesmo. Chegou agora, meu amor. Vem aqui. Ah, tu assistiu a história lá em cima? O quê? Assistiu a história pelo de quem? Deve estar assistindo, né? Pelo celular de quieto e tava com quieto. Tem a mão de descer? Tá dormindo, desce. Tá perturbando os joelhos. Olha ele ali, a cara. Ele de camarote, né? Meu Deus. Olha ali, ó. Tudo de camarote, ó. Eu tô assistindo senhorita Kathleen, viu? É o quê? Eu tô assistindo senhorita Kathleen. O que é? Eu tô, Kathleen. Eu tava gravando tiktok. Eu tô gravando tiktok. Passa desfilando assim na minha cara. É verdade. Aí ela fala assim. Ah, não sei o quê. Eu tô com a dona Cristela. Mexe não. Eu vou ficar rindo pra minha cara. Ah, tô brincando. É, mas eu sou solteiro. Eu faço o que eu quiser. Tá bom. Agora, eu gravei um tiktok. Eu não sei nem a dança. Foi só pra brincar. E pra pegar. Essa quieta é perigosa. Vou olhar. Só brincando assim. Eu tô tentando dançar. Enquanto ela tava fazendo seu inicial na mão. É, mas ela fez só a minha, do Victor. Conhece, né? Acertou, menina. Acertou, será? É, não pode cobrar. Você tá fazendo. Tá. Manda das filhas de HS. Manda das filhas de HS. Deixa o osso, mulher. Eu tirei o flash, amiga. A senhora tá acabando com o osso, amiga. Amiga, tem mais nada dentro, amiga. O osso não, parceira. O osso todo, eu abro a mim. Gente, fica um pouquinho de carne. Nem passa a formiga, parceira. Deixa a formiga se alimentar. Se resolva logo. Deixa o salário de bico pro rapaz. Não é uma coxinha. Faz e tal com a mamãe junto. Eu fico de misturação na frente dos outros. Pra depois dizer que eu sou surtada, né? Porque a surtada só sou eu. Aí ele fica tirando gracinha na frente dos outros. Jurando que o povo tá rindo. Eu tô achando graça. O senhor ia falar que eu não jogo essa lata em mim, não. É, você joga a lata. Não vou jogar não, meu amor. Nem se preocupe. Vou nem encostar em você. Você vai dormir, olha. Conta, Lula. Você estava conversando duas horas lá em cima? Foram lá pra cima os dois. Fazer um tiragosto. Quark no volto desse tiragosto. Ele tava fazendo tiragosto. Aí ficaram nervosos quando eu disse que tem o áudio da câmera na cozinha. Ficou sim. Ficou sim. Aí eu mandei mensagem pra proprietária da casa. Aí esse outro saiu lá pro quarto. Aí Luan já tava trazendo a carne. Voltou, a carne chegou fria aqui só. Conversando e planejando o que ia falar. Já veio todo ensaiado. Que tamo ali ensaiam. Lógico que não. O Pia não sabia que só sabe, bicho, esse outro. Tava aqui embaixo e correu. Deu um toque e subiu. Ele falou que eu tava ali não. Quando eu corri. Quando eu corri aqui que tu apareceu ali. Sabe nem ensaiar. Eu fui comer a tarde. Tem que aprender. Tem que aprender, pô. Sai daí. Eu preciso mentir não, porra. Eu preciso mentir não. Tem que aprender. Eu só comer a tarde. Primeiro que todo mundo. Não era nem pra ninguém comer que ficou criticando. A pimenta, né? É, será que é a culpa foi da pimenta? A gente tá de colóia. Ferra a zunha, filha. Deixa eu ver a zunha. Peraí ainda, vou levar. Deixa eu mostrar a zunha da filha. É mais interessante. O assunto todinho. O assunto todinho. É dizendo que nós tava lá em cima. Conversado de caramba. Mas a cruzeta foi aqui. Fizeram a cruzeta aqui. Desci, a mulher já tava com raiva. E eu lá em cima esperando o cu. Sabe, fica pronto. Fica pro lado, pro outro lado. Vira pro outro lado, não. Você mesmo assim vira pro outro lado, certo? Agarro mesmo, vai vira pro outro lado. Pelo visto. Vai dormir agarradinha. Não vou nem pisar nesse quarto, nem se preocupe. Quando você for, vou atrás. Eita. Ou diga, onde você vai? Para ver, tô brincando. É que besteira também. E eu só amo e carinho. É sempre. Oh, meu Deus. Que dó. O motivo do estresse é porque eu tava esperando o cara fazer a comida. Vê. Ah, cara. Aí, por conta de outras pessoas. Vamos puxar. Pode puxar. Puxa, por favor. Pergunta pra eu segura se aqui tá lá. A gente nem sobe. Pergunta. Aí, a gente combinou com segurança. Agora, vê. Eu não sei, né? Eu soube de novo. E já falou que combinou. Não tá? Porque eu tava dizendo que não combinou. Lembra que eu falei mais cedo? Menina. O negócio é que aqui em casa tá... Aqui em casa. Piu, tô jura que essa casa é minha. Tão engraçada. Aqui, os homens casados estão ali em o quê? Muito... Quando tiram os telefones, né? Quando tira, quando não tira, fica... Quem tá com telefone, vai mostrando alguma coisa pro... Não é assunto coletivo. Tipo, porque se o assunto que tá mostrando no telefone fosse de todo mundo, igual a gente conversa na roda, falava alto. Mas é um medo tão grande de ovinho. E principalmente quando nós mulheres não estamos aqui embaixo, que os nossos maridos nunca perguntam por nós. Mas quando esse telefone tá com algum telefone pra... Cadê Dano Maria? Cadê Ídola, hein? Cadê Dailanda, hein? Vai atrás da gente! Aí é uma preocupação, esquece que parede tem ouvido, que parede tem câmera. E nós estamos em todo lugar. Porque aqui é uma por todas e todas por uma. E o povo só quer ponto com a islinha. Faz de tudo pra ter ponto. Aí alguém quer ponto comigo. Dá um jeito, parece que tem um olho biônico em todo canto, menina! Pegou a outra, viu? Eu tô ouvindo, tô... Tá falando, tô balançando com a pessoa. Aí a gente entrou no consenso aqui, nós. Né? Que até o meu tá no meio. No meu não tá fora disso aí, não. Eu tô fora, hein? Eu tô fora também. Muito fora! Na hora que rolou essas ideinhas aí, o gênio tava na lâmpada. Essa lâmpada que é perigosa. Tem tanta gente... Eu tô... Só quem não tá nessa conversa aqui é Mari, mas ela vai se juntar com a gente também. Porque a gente tem muita coisa pra conversar, viu Mari? Eu, Mari, Dani Maria, Daninha. Cleiton tá aqui. Mas quando chegar também, a gente vai ficar em observação da Ilane e a Bia. Que Bia já foi estressada também, porque hoje foi muita coisa pra roda. Nós vamos se juntar. Ai, tá tóxico. Problema. A gente é tóxica. Mas a gente vai ser tóxica, mas a gente vai ser otária. O que que é levar? Eu também vou começar a ficar tóxica. Max? Mais, mais. Para, gente. Para! Eu mais. Vou expor. Não tô botando a roda, não. Se eu citar coisas que vocês são tóxicos, o pessoal de casa vai... Aí, às vezes, eu fico macho, não. Mas a gente vai ter que fazer essa linha, não. De... Ai, vou ficar... Não, a gente vai afobar ninguém mais, não. Porque se a gente tá afobado, a gente tá errada. E até pra vocês que estão ouvindo que... Ai, foi só duas horinhas ali em cima de carne. Ai, é só vendo um telefone normal. Gente, o mesmo que aparece numa câmera de alguém no foio, ou não explorar, aparece na câmera do outro. Tipo, é que tem que ter telefone compartilhado aqui. Não é o telefone do Big Brother, que tem só um. O problema é porque a gente só me expostra. A gente demonstra. É. Já... A gente é o quê? Acontece com a gente. E eu já compartilho aqui com vocês. Então, por ser que pareça uma história, porque a gente tá assim. Mas a gente tá fazendo uma união. É. É. Mas a gente vai fazer a união. E o que tiver pra saber, a gente vai saber. Eu digo a vocês. Quando a itlinha entra, com a linha se assai dela, até coisa de ano passado vai vir do baú. Eu vou puxar. Eu vou puxar a ficha. E elas vão aprender comigo a puxar a ficha. Eu aprendi isso na prática, viu? Deixa comigo que eu não erro, não. E elas já estão cabreiras. Porque hoje foi desabafo aqui de nós mulheres. Cada uma teve suas queixas. Cada uma. Mas vocês não estão prontos pra essa conversa ainda. Mas ele do ano passado... Agora não é fazer a linha santa amanhã. Não. Eu tô falando... Não preste. Calma. Não vou falar... É. Ficou nervoso o ano passado. Calma. Foi um modo de dizer... Não. Eu tô falando de mim. Eu tô falando de modo do passado. Tipo... No modo do passado. Tipo assim... Tem coisas que... Não. Isso foi um modo de falar. Tem coisas... Por exemplo... Eu tô com o meu marido agora. Caso de vocês que estão há um mês... A gente pode puxar a ficha do primeiro dia do mês. Entendeu? Eu tô falando o meu já que é de anos. Aí eu vou puxar do ano passado. A gente vai fazer essa linha aqui. Não vou falar muita coisa. Não, senão vamos ficar comparecidas. Nós tínhamos varrida na cabeça. Porque nós vamos ficar todo errado, né? Já tô até lendo os comentários aqui... Na minha telepatia já... Dizendo que a gente tá afobando demais. É assim mesmo. Porque os homens sempre... Você não tem que pôr bastante ver que homem é santo... Mas tá bom. Aí nem quando vê... Eu não vou esperar a Gaia chegar... Pra depois todo mundo ter dó de mim não. E nem elas aparecerem a Gaia pra ter dó delas não. A gente não é assim não. Aí bora-se embora. Tá? Um desabafo da gente. Tamo chateada com os machos. Todas. De Bia a Mari. Aconteceu, hein? Ah, minha mãe, quando você foi fazer a unha aconteceu tanta coisa. Até a pop da Raira... Pop da Raira não. Que Raira não é pop. Chegou com o Tatu e o Babado. Até Raira que é a 02. É o carma mesmo. Levou o doce hoje. Dá outra 02. A cacheada chegou tombando. Raira começou a ficar com o Arthur. A cacheada tava vestida no casaco de Arthur. E sumiu com o Arthur hoje. Arthur foi embora exausto. Raira foi dormir triste. Ela nunca achou que ia ser enganada pela alguém que ela nem conheceu direito. Tá chocada ela. Chegou uma 02 pra tombar a cara dela. Tombou. A 02 foi embora nesse instante. A cacheada. A Mapoa, a cacheada. Que é ela, gatinha e a cacheada. A cacheada chegou tombando tudo. Não passa ninguém na cacheada. De sério. Que a cacheada é o babado. Fica de oi. Vigia. Não, a gente não quer conversar agora não. Se a gente for atrás e não achar nada, não achou, né? Mas se a gente achar alguma coisa. Achou. Achou. Achou? Então temos o que achar, né? Tá bom, gente. É isso. Desabafo de mulheres exaustas. Alguma coisa pra falar? Ok. E nunca mais coloquem uma carne com pimenta. Por favor. Então no caso foi a pimenta. Não, mano. Não foi a pimenta não. A cara. A cara. A cara. A gente disse isso. Foi? Tá vendo? Tô perguntando se foi. Não. Eu tô vendo merda 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 não. Quando nós chegou de mocinho, calou. Ai, não. E quando eu subi. E quando eu subi. E quando eu subi. Pera aí que eu vou fazer a linha flash. Eu dei uma volta. Eu subi. Eu botei só a cabecinha assim, ó. Aí o outro já tava assim, ó. E foi? Chega de mocinho. Tá vendo? Que foi desse que eu falei? Tá medindo muito. Era muito desciado na câmera. Pescocio, menina. Eu gordei a aposta. Com a linha tartaruga assim, ó. Eu gordei a aposta. Olha a cara. Olha a cara do meliote. Gordei a aposta. Fica tranquilo, ó. Esse aqui fica nervoso. Vamos puxar. Fica nervoso logo. Esse aqui é treinado. Vamos puxar. É treinado. Não, não tô passei porque eu tô fico. Eu tô chapiado com essa situação que eu passei. Não é só você não. Não, é só você não. Porra. O cara faz porra nenhuma. Tá com raio, cara de merda. Pronto. Sempre. Ela tá nervosa. Vai comer a tampa? Tô com fome. Ah, então vai comer a carne com pimenta lá em cima. Tô com preguiça. Vai fazer outra. Tô com preguiça. Vai fazer outra. Espera ele fazer outra. Tô com preguiça. Quero não comer mais não. Então pronto. Vai com fome com a mesma tampa aí. Nervoso. Tchau.